Agora com o presidente da Aparecidense Elvis Mendes aqui do estádio Aníbal Batista de Toledo, depois de uma derrota Contra o Volta Redonda por 3x2 Mas dever cumprido né Elvis Cabela cumprida Tudo tranquilo aqui na Aparecidense Sim, na verdade Fica aquela sensação que dava mais Um pouco ainda A gente fala assim A gente fica feliz pela temporada Porque você consegue Uma Copa do Brasil Uma classificação, uma Copa do Brasil Fomos bem no Goiânia Na Série C, na verdade, não começamos muito bem Perdemos muitos jogadores Jogador por lesão E perdemos jogadores para outros clubes também Que a gente não esperava Mas agimos com o tempo ainda Para mim a chegada do Emerson Maria Foi preponderante para Essa recuperação da Aparecidense E até de parabéns pela convocação Da seleção para a Olímpia E os jogadores que chegaram também Que vieram recompor o elenco Foi muito importante E aí sim A partir do momento que você não tem mais A chance de Classificar com Segunda fase Para almejar uma Série B E você está na situação Onde a gente estava E aí sim você pode falar Que o dever está cumprido Porque em alguns momentos Realmente a gente ficou preocupado Lógico que a gente como presidente Você não pode Demostrar Um desespero Aquela coisa Aquela loucura Mas Em alguns momentos Ficamos preocupados E hoje A duas rodadas atrás A gente já tinha Aliviado Porque a gente sabia Que a Aparecidense Não corria mais risco De rebaixamento Hoje foi aqui um jogo Ao meu ver Em dois tempos distintos O time entrou No momento Primeiro tempo ali O time meio desconcentrado Desconcentrado Para caramba Tomou três gols Onde poderia Ter deixado Tudo a perder Ali no segundo tempo Fizemos dois gols Fomos para cima E eu acho que a Aparecidense Encerra o campeonato De forma digna E o que o senhor Acha que Tem que fazer Ou não fazer Para acontecer O que aconteceu esse ano O objetivo Eu imagino que lá no começo Era subir para uma possível Série B Aí acabou terminando Evitando as zonas de rebaixamento O que fazer Para isso não acontecer No ano de 2024 É a primeira coisa Que você tem que fazer É tirar a lição Você tem que tirar a lição Sempre Cada ano que passa Cada campeonato que passa Você tem que tirar a lição A gente vai tirar como lição Isso O que aconteceu com a gente Esse ano A gente tentou manter Uma base Certo Tentamos manter Uma base Que infelizmente Num momento crucial Essa base Foi desfeita Perdemos jogadores Para outros clubes E veio essa Revoada De jogadores machucados Então acho que Perdemos um pouco O time Das contratações No início E aí eu me coloco Também como Como um dos culpados Porque você Acaba que No momento de contratar A lição Você tem que ser Muito inuncioso E às vezes Você perde o time Quando você vai correr atrás Já não tem mais E a Paris E a Paris Sofreu um pouco Com isso Mas Eu penso que não tem Futebol não tem segredo A gente manter a base O Emerson Maria É o primeiro nome Da lista Para continuar Lógico que ele foi Essa convocação Para a seleção brasileira Pré-olímpica A gente não sabe Se a gente perder O Emerson Maria Para a seleção brasileira A gente vai ficar feliz E aí sim Vai atrás de outro treinador Mas se não Já falei isso para ele Ele tem interesse De continuar Vai ser ele Pode ser ele O ano que vem E aí manter Uma certa base Nesse ano E ficar sempre de olho Nos outros campeonatos Para novas contratações Essa é a receita Então a Emerson Maria Praticamente garantida Se não for para a seleção A Emerson Maria Não sai daqui Da Aparecidência Futebol ainda é cedo Nós estamos em agosto Cedo para falar Mas ele me contou Que está muito feliz aqui Até me confidenciou Que resgatou Aqui na Aparecidência A vontade A felicidade De voltar a trabalhar No futebol De voltar a dar treino E tudo Ele falou para mim Poxa aqui Eu gostei muito Da forma que vocês trabalham Um ambiente Um clima leve E tudo Então eu gosto De trabalhar aqui E tem todo o interesse De continuar Então se ele tem interesse De continuar E nós também temos Só a seleção brasileira Que pode atrapalhar Porque aí como eu falei Se for para a seleção A gente fica feliz por ele Vai ter salário dobrado Ou nada? Ah com certeza Vai ter que melhorar Um pouquinho para o homem Então esse aqui Então o presidente Da Aparecidência Elves Muito obrigado